É o DJJR, caralho, esse é o beat do ano, porra É o DJJR, caralho, esse é o beat do ano J.R. tá boladão, segura o som Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu já latejou meu pau Per lembrar nosso ensino fundamental, a preliminar vai gozar Aconteça o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar, acontece o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta, matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, acontece o que aconteça, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Ela joga o cupo alto, joga o cupo alto, ela joga o cupo alto Vai tá sereca no asfalto, joga o cupo alto Vai tá sereca no asfalto Vai tá sereca no asfalto Ai gente, ai rapaz, ai rapaz Ai novinha, nós vai acabar com o seu pereira Nós vai te socar fortão Até sair fumaço, J.R. pegar sem gol Aqui nós te cangalha Nós soca na buceta Até sair fumaço É rapidão A sequência da bombada Nós soca na buceta Até sair fumaço Aqui nós te cangalha Nós soca na buceta Até sair fumaço Esse é o PH Shake Oh, 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 pirayam, 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 pirayam